Desse jeito que não vai chegar, moleque boladão, a humildade permanece Olha quem que tá na polícia, querendo, é o MC da Leste O moleque é boladão, olha só, que é uma nua Se eu faço mais um boladão, dançado, dançado e tudo Olha só, moleque boladão, olha, vou te mandar numa parada O moleque é a rata, vou ensinar da nossa quebrada O moleque é o povo louco, veja mais ela da ocitação O moleque é o nosso povo, de coração pra coração Mas tem que ver pra gastar, vou lá de novo pra nos assustar Os moleque é monstro, o jogo pode pá, pode pá Vira vez com nós, dá mil e cem veloz Se esse tá com a voz, o moleque é feroz O moleque lá de São Paulo, ganha da penha As partes da suriça, se queira sair não venha Queima na hora, inteligência avançada Da Leste provisão, não vai brincando com as palavras Só moleque boladão, o moleque quer a paz, mano Se ele te arrumar, vai tirar de tsunami Olha só, moleque boladão, seja de carro ou de moto Onde nós chega para tu, isso é mesmo que nem se levantou Se você não tá lixado, olha só Que as paredes tremem, se você fala mal pelas vozes Bota a cara e me espalha, é que tem voz de falar mal Outros que se fala bem, eu só quero saber Das minhas notas de cem Não, não, de nada, moleque Eu só quero mas é, criança, me ajudado Mas quero ver mais geral E se ele vem, deixa pra parar Tem um jeito que não gosta de mim Mas tudo é, é tudo que eu desejo bem Porque quem deseja o bem, corre o bem Quem faz o mal, fecha no final Moleque é fuladão, moleque eles façam mal Assim que é, pode vá, que os moleques sempre vai saber Porque eu cheguei de mil e cem E assim que eu vou, moleque, eu só queria Ir pra minha quebrada lá na periferia Fazer uma rima com os manos que precisa de uma divulgação Seja de noite ou de dia, mas tá pronto pro que der e vier Malandro é malandro, e malé, malé